Música Pobres em áreas urbanas é tema de palestra. Pesquisa avalia lazer dos idosos. Ex-deputado Fernando Gabeira participa de evento no Campus Pampulha. E ainda fica a dica sobre educação física e vagas de estágio. Música Boa noite. Pobreza em áreas urbanas. Segundo dados de 2009 da Fundação João Penheiro, 22% da população de Belo Horizonte ganha menos que meio salário mínimo por mês. E os chamados pobres urbanos foram tema de palestra na tarde de hoje na UFMG. A palestra tinha o título O Direito de Pobres Urbanos e reuniu mais de 100 alunos no auditório da FACE. O tema foi abordado tendo em vista a quantidade de pessoas que vivem nas cidades e não tem acesso a itens básicos da sociedade. Números que, segundo os especialistas, crescem de forma avassaladora, tanto nos países periféricos como nos ricos. A questão da pobreza e da exclusão é cada dia mais presente no mundo inteiro, com uma ênfase muito grande em movimentos internacionais sobre o direito à cidade. Então, isso mostra, de uma certa maneira, a contemporaneidade do problema, do problema da inclusão, da redução da pobreza, os grandes organismos internacionais trabalhando nesse sentido e, enfim, buscando acabar com a miséria. O convidado do evento, o professor Ash Amin, da Universidade de Cambridge, conversou conosco e contou que é importante se discutir o tema na universidade, que o meio acadêmico tem ignorado a pobreza urbana, exceto em pequenos grupos de pesquisa sociológica e econômica. O geógrafo Ash Amin foi convidado do programa Cátedras do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. O tema agora é sustentabilidade e a Praça de Serviços recebeu hoje o ciclo de debates do Abra Latas, o evento que comemorou os 10 anos da associação que reúne os fabricantes brasileiros de latas de alumínio para bebidas, trouxe como palestrante o ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira. O debate, que também vai passar pelas universidades federais do Ceará e Paraná, teve como ponto de partida a UFMG. Eles têm essa iniciativa de ciclos de debates desde 2003 e solicitaram para esse ano um dos debates aqui na UFMG. Nós acolhemos de pronto a ideia por entendermos que essa é uma iniciativa que tem relação direta com o que a universidade desenvolve, pesquisa, extensão e educação em todas as áreas. Em especial, neste momento, na área de meio ambiente e sustentabilidade. Há 10 anos, o Brasil lidera o ranking de reciclagem de alumínio no mundo. Para o secretário adjunto de meio ambiente de Belo Horizonte, é preciso estender o trabalho para outros materiais. O poder público pode fazer o que? Ele faz a cadeia e aí vem aquela sistemática seguinte. Onde colocar tudo isso? Onde reciclar? Cadê a indústria para aproveitar? Mão de obra a gente tem, capacidade a gente tem, mas ainda não temos nas duas pontas da cadeia essa verdade, que seja você começar a recolher, você produzir aquela reciclagem e terminar numa produção industrial, numa reciclagem industrial. Aí está o grande problema. Convidado especial do evento, o ex-deputado federal Fernando Gabeira falou sobre o impacto social da política nacional de resíduos sólidos. Ao tentar essa discussão, nós descobrimos isso que o nosso amigo catador mencionou agora. O ramo de embalagens não é um ramo único. Existe gente que trabalha com lata, existe gente que trabalha com vidro, existe gente que trabalha com papelão, existe gente que trabalha com pneu, existe gente que trabalha com óleo. Então, há vários setores e nós tivemos muita dificuldade ao longo de todo o debate nesses anos de harmonizar o interesse de todos os setores. E segundo o ex-deputado, cabe à academia apresentar projetos de inovação na criação de alternativas para o setor. Nós viemos aqui falar da invenção no campo da reciclagem, no campo do uso dos materiais, mas eu procurei estender um pouco também para a invenção na produção. Se você for inventivo na produção, achar caminhos, por exemplo, de um plástico biodegradável é melhor. Você já não tem que estar preocupado em pegar esse material e achar porque ele já é biodegradável. Então, as coisas ficam mais fáceis. Então, eu acho que nós temos que preparar todo o nosso trabalho para sermos inventivos na coleta e inventivos também na produção. porque é a tecnologia e a ciência que vão nos ajudar enormemente a avançar. Termina hoje o período de eleição da Chapa, que será responsável pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Mas você sabe quais as obrigações de um DA? Confira agora com a repórter Jennifer Gonçalves. Os Diretóricos Acadêmicos são órgãos de representatividade estudantil. Cada prédio possui um. Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o Guilherme Kinawe, da Diretoria para Assuntos Estudantis. Professor, qual é a função de um Diretório Acadêmico na Universidade? As funções de um Diretório Acadêmico são extremamente importantes e poderiam ser separados em dois grandes níveis de atuação. Um de atuação mais política, efetivamente tentando representar os alunos e influenciar o caminho que esse instituto vai passar ou o caminho que a Universidade vai percorrer. E um outro mais institucional, que é o da designação dos representantes, dos alunos na congregação, nos departamentos e nos colegiados de graduação e pós-graduação. A Universidade faz algum tipo de acompanhamento da existência desses DAs? Obviamente, como tem uma coisa institucional, a Universidade acompanha institucionalmente cada DA, seja via a Reitoria, seja via as Diretorias dos Institutos. Mas ela não interfere nem no processo eleitoral, nem no processo de gerenciamento, porque eles funcionam de maneira completamente autônoma. Existe uma concessão de verbas para manutenção dos Diretórios Acadêmicos? Atualmente, não existe uma concessão de verba direta para manutenção dos diretórios, mas existe sim a apresentação de projetos para órgãos como a própria DAE, que eventualmente liberam verbas para uma série de atividades, incluindo simpósios, reestruturação desses DAs, montagem de algumas recepções de calouros e para a representação política dos alunos da UFMG nas grandes entidades nacionais, a UNE e a ANEL. A Universidade promove algum tipo de subsídio, no caso, para ocorrer as eleições desses Diretórios Acadêmicos? Normalmente não, porque o processo eleitoral dos Diretórios Acadêmicos, especificamente, é muito simples. Então, o próprio Instituto, junto com a diretoria que está saindo, promove essas eleições. Para o caso do DCE, eventualmente, existe alguma ajuda no fornecimento de material, o apoio a urnas locais de votação. Muito obrigada pelas informações, professores. Cada Diretório Acadêmico possui um calendário diferente, mas geralmente a eleição é feita anualmente. Jennifer Gonçalves de Paula para o Circuito FMG. Hoje é quarta-feira, então vamos à redação da TV UFMG com as vagas de estágio. Boa noite, vamos às vagas desta segunda-feira. Nossa primeira oportunidade é para trabalhar no Instituto Confúcio da UFMG. O candidato irá realizar atividades como criação e manutenção do site IC UFMG, atendimento ao público, elaboração de documentos e apoio administrativo em geral. É necessário que o candidato cursa Comunicação Social a partir do terceiro período, fale inglês fluentemente e tenha conhecimentos na língua e cultura chinesa. A carga horária é de 20 horas semanais e a bolsa é de R$ 520. Interessados em entregar documentos de inscrição no DRI, que fica na reitoria da UFMG. O prazo é dia 9 de setembro. Nossa última vaga de hoje é para os estudantes de jornalismo. É necessário cursar a partir do quinto período e ter disponibilidade para trabalhar no período da manhã. O candidato irá realizar atividades como auxiliar na elaboração de mailing, atuar como mestre de cerimônia, organizar eventos e elaborar pautas. O valor da bolsa é de R$ 545,00, mais auxílio transporte. Interessados, cadastrar no site www.superestadios.com.br Nossas vagas de hoje ficam por aqui. Até a próxima! Na semana do Educador Físico, o tema do Fica a Dica é sobre musculação. A dica de hoje é como usar corretamente o pulei. O exercício pulei pode ser executado puxando-se a barra pela frente da cabeça. Neste caso, o tronco será posicionado reto ou ligeiramente inclinado para trás. Sem muito excesso na inclinação para trás. A barra será puxada à frente do rosto, aproximadamente à altura do queixo ou do pescoço e retornar à posição final alta. A pegada com as mãos deverá ser feita de forma que não cause desconforto para os pulsos, para os punhos e evitando-se um movimento de balanço com o tronco que ajude a mover o peso. Esse exercício pode ser feito também trazendo-se a barra por trás da cabeça. Dessa maneira, a barra vai descer mais ou menos a altura do pescoço ou um pouco mais baixo e assim como na execução pela frente, o cotovelo seguirá na direção do tronco, evitando a sua projeção muito para trás e muito para cima. Contrariamente ao que se acredita, executar esse exercício puxando a barra por trás é seguro e pode ser feito de acordo com a orientação do seu professor de educação física. No Fica a Dica de amanhã, você conhece o exercício Rosca Direta. O IBGE divulgou na semana passada que a população idosa deve quadruplicar até 2060. Mas uma pesquisa da UFMG alerta que apesar de 26% do dia dos idosos serem destinados ao lazer, poucas das atividades praticadas são benéficas à saúde. Depois de fazer as tarefas de casa, Dona Maria da Conceição descansa em frente à TV. Lazer que preenche cerca de 8 horas do dia da aposentada. É uma programação boa, porque eu tenho uma certa dificuldade para andar. Então, para mim, eu posso fazer uma atividade sentada e aproveito a programação. E o hábito de ver televisão nas horas vagas é o escolhido pela maioria dos idosos no Brasil, segundo pesquisa orientada por esta professora do curso de terapia ocupacional da UFMG. O momento de lazer deveria ser um momento mais ativo, menos passivo. Assistir televisão é passivo do ponto de vista físico e do ponto de vista cognitivo, porque ele só recebe, ele não dialoga, ele não troca ideia, ele não conversa. E hoje em dia, se a gente pensar bem, assistir televisão não deve estar sendo mais lazer, porque virou o momento do pânico. Se a gente for considerar o que circula na mídia, sobre a insegurança, por exemplo, eu acredito que causa uma sensação de insegurança muito maior do que a insegurança real. E na busca por hábitos mais saudáveis, atividade física. Eles podem até ser minoria nas academias, mas quando o assunto é disposição... Antigamente, há uns anos atrás, os idosos faziam só caminhadas, muito caminhadas, achavam que musculação não era coisa para eles. Hoje está bem diferente. Hoje os idosos estão procurando academia, estão procurando fazer musculação, para fortalecer e para manter a massa mágica, é o importante para eles. Eles dão um show de bola. Tem garotado aí de 20 anos, 19 anos, tem muita preguiça. Eles dão, eles vêm todo dia, porque eles sabem que precisam disso. É um bem-estar para eles também, então eles não faltam de jeito nenhum. Fora o social também, que melhora para eles também. Com 81 anos, seu José Luiz malha todos os dias. Eu fazia muita caminhada, muitos anos, sabe? Depois eu resolvi entrar na academia. Assim, a minha família ficou em cima da gente para fazer, né? Aí eu resolvi vir fazer. E para mim foi muito ótimo, para mim, eu adorei muito na minha situação física. Mas não é somente a atividade física que conta para a manutenção da saúde dos idosos. Uma boa conversa num jogo de damas, por exemplo, faz muita diferença na hora de manter a mente e o corpo saudáveis. A cabeça minha está sempre boa, sempre ativa, né? Eu acho que é importante. O lazer é vir passear aqui na praça um pouquinho, né? Depois do meu trabalho, que eu gosto muito de trabalho, que eu conserto televisão. Ainda sou missionária de igreja. O lazer é ser amigo de todos. Amo todo mundo. Eles jogam damas, ali tem um desafio cognitivo, né? De fazer a estratégia para comer as cartas, né? Para ganhar o jogo. Além disso, que é o mais importante, é aquele convívio. Certamente eles já formaram um grupo. E é um grupo ao qual eu pertenço. Quando eu deixo disso, entra em minha falta. Quando eu vou na outra semana, eles falam, cara, você não apareceu semana passada? Isso dá para o sujeito a identificação dele, de que ele tem um lugar num grupo. Esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante para o bem-estar da pessoa. O Circuito FMG fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. O Circuito FMG fica por aqui. O Circuito FMG G O Circuito FM